Olá, amigas criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a função Workspaces do Obsidian e como você pode usar isso para melhorar o seu trabalho dentro do Obsidian, seccionar o seu trabalho dentro do Obsidian baseado nos diferentes cenários que você vai ter aí na sua vida, no seu uso do Obsidian. E eu vou mostrar para vocês também um plugin que potencializa ainda mais esse uso dos Workspaces, tá? Então vamos lá, primeiro de tudo, o que é que são os Workspaces? Eles são definições do layout do seu Obsidian. Então, por exemplo, vocês já estão vendo aqui o meu layout padrão do Obsidian, que é o que eu chamo de Homepage. Então, toda vez que eu abro Obsidian em qualquer um dos meus aparelhos, ele abre nesse layout aqui que eu defini como sendo a minha Homepage. E eu já falei sobre dashboards no Obsidian, sobre customização no Obsidian, então você pode ver como fazer essa definição de qual página, de qual layout você vai usar como padrão. Aqui a gente está falando dos Workspaces. E aí eu tenho esse daqui, eu tenho outro para o meu acompanhamento de hábitos e tenho um para o meu, para acompanhamento dos meus jogos de RPG. São os três que eu estou usando porque são os três cenários nos quais eu tenho configurações extremamente diferentes que eu quero que estejam abertas e eu quero ter acesso a isso rápido, sem precisar estar abrindo um arquivo, depois o outro arquivo, depois abrindo um painel e habilitando um menu. Isso leva tempo. Então, se eu já tiver as coisas definidas, né, uma configuração de interface definida, eu já consigo mudar de uma para a outra tranquilamente, sem me preocupar em ficar abrindo vários arquivos ou habilitando várias funções para poder chegar ali na configuração de trabalho daquela coisa. E tudo isso funciona com esse botãozinho aqui, ó, do Obsidian. Se eu passar o mousezinho aqui por cima, ele vai estar dizendo Manage Workspace Layouts, tá? E aí se eu clicar, ele abre aqui, ó, e vai dizer, tem justamente os três tipos de espaços de trabalho, de Workspaces, que eu acabei de comentar para vocês. Como é que você define isso? Tem duas formas. A forma mais básica, que funcionou para mim por muito tempo, foi a do plugin padrão. Então, se você vir aqui nas configurações e vir em Core Plugins, você vai ter aqui embaixo, ó, o Workspaces. E aí tá coberto ali com a minha, com o meu vídeo, mas tem um botãozinho igual a esse aqui que você habilita. E aí ele vai ficar desse jeitinho aqui. Com ele habilitado, significa que você pode usar os Workspaces e esse iconezinho aqui, ó, vai aparecer do lado, tá? E depois eu vou mostrar um plugin que deixa isso um pouco melhor e ajuda você a potencializar o uso dessa funcionalidade, tá? Mas aí, quando eu ativei isso, eu tenho essa opção aqui. O que é que essa opção faz? Vamos dizer que eu não quero mais esse layout aqui. Eu quero criar um outro layout diferente. Por exemplo, eu tenho aqui a minha página aqui de livros. Eu vou abrir essa página de livros e eu vou, ó, eu tenho essa chavinha aqui que tá dizendo que essa página, ela tá fixa, então ela não sai, não interessa o que eu abrir. Eu vou tirar ela. Pronto. E eu quero as minhas tags aparecendo aqui. Então, eu tenho, ó, as minhas tags aparecendo aqui nesse menu. Ou eu posso dizer que eu quero os links. E aqui, ó, eu vou botar o... O Outline. Também é um plugin padrão, que tá lá na lista de plugins padrões que você pode habilitar. E aí eu tenho o Outline aqui, que vai mostrar, né, se eu tiver mais títulos aqui e textos, ele mostra aqui. Por que que eu botei essa configuração aqui? Vamos dizer que eu esteja trabalhando com estudos, né, e aí eu tenho os meus livros ou artigos ou material de leitura aqui, tô com a lista deles organizados, as minhas tags pra eu poder acessar conteúdos relacionados mais rápido, e o Outlines aqui pra eu poder ver um resumo da página. Então, se eu tiver título 1, é capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né, um resuminho de todas essas coisas, vai aparecer aqui. Eu posso clicar em cada um e ir mais rápido pra essa parte do arquivo. Então, eu criei, ó, um layout diferente do que a gente começou. E eu quero salvar esse layout porque toda vez que eu for estudar ou toda vez que eu for fazer anotação de livro, eu quero começar com esse layout aqui. É esse layout que tem as ferramentas que eu vou usar que vai fazer o meu trabalho mais rápido. Mas eu não quero toda vez ter que desabilitar aquela primeira página que eu tava aqui, abrir essa página, colocar aqui no Outline, colocar aqui nas hashtags. Então, eu já quero salvar isso aqui pra deixar pronto pra mim. Como é que eu faço isso? Aqui, ó. Nesse botãozinho, você pode digitar, eu vou chamar esse layout de Books, pode ser estudo, pode ser o nome que você preferir. Vou chamar de Books aqui porque eu vou deletar depois, porque isso aqui é só um exemplo pra vocês. Então, quando eu coloquei o nome que eu quero dar pra esse Workspace, eu vou colocar aqui em salvar. Salvei, ó, ele apareceu aqui na minha lista. É um dos Workspaces que eu tenho. Mas aí, se vocês perceberam, né, eu mudei totalmente o meu Workspace. Eu não tô mais no meu Workspace da página principal. Agora eu quero voltar. Terminei meu trabalho de leitura aqui, terminei de registrar um livro, ou estudar, ou o que for. Vou voltar pra minha Homepage. Eu venho aqui, ó, e carregar a Homepage. E aí, ele vai carregar tudo de novo, exatamente aquela configuração que a gente tava inicialmente. Ele voltou pra ela aqui, tá? Porque tá registrada, tá guardada lá. Isso são os Workspaces. Você guarda o layout. Ah, não, peraí, eu vou voltar pros livros. Preciso estudar um outro livro, no outro dia, qualquer. Venho aqui, carreguei o Workspace. Esse, ele vai tá, ó, daquele jeitinho que a gente marcou, com todos os menus habilitados que a gente tinha habilitado no início. Então, é isso que esses fazem. Outro aqui, exemplo, é o meu de RPG. Eu carregar, ele entra no meu dashboard de RPG. Tá tudo configurado. Ó, os menuzinhos aqui, se vocês prestaram atenção, eles são todos diferentes do que estavam antes. Porque eu fechei os que eu não usava, deixei só os que eu usava, troquei o plugin de calendário, porque eu uso o Fantasy Calendar aqui. Enfim, fiz a minha troca e deixei só o que eu usava para essa situação aqui. E se eu quiser voltar, de novo, pro meu homepage, que é de onde parte tudo no meu sistema de organização no Obsidian, eu tenho isso aqui. Inclusive, podem notar aí que vai ter vídeo aqui falando sobre esse homepage e sobre como vocês podem ter um igual. Em breve, em breve. Mas vamos lá, então é isso. Você vai montar aqui a sua tela, vai arrastar as coisas. Vamos dizer que eu quero continuar com esse daqui, mas eu quero que a minha página de RPG também fique disponível aqui. Eu quero essas duas. Eu posso deixar esse layout e salvar ele num novo Workspace. O mesmo procedimento que a gente já fez. E ele vai ficar com essas duas páginas abertas. com aqui a dica bônus de você marcar uma página clicando no botão direito do seu mouse e você pode vir aqui e vai ter esse simbolozinho. No meu caso aqui, ele está dizendo para tirar, porque eu já tenho ele marcado ali, preso, como uma aba fixa. Mas se você não tiver a aba fixa, ele vai estar aqui para você marcar ele. Então, é para marcar e desmarcar. Então, tem isso aí. Qual é o plugin que eu uso agora para gerenciar isso? Por que eu botei um plugin em vez de usar só o padrão, que já funcionava bem? Porque é o seguinte, o padrão, ele cria tudo isso, mas toda vez eu tenho que vir aqui, ver a minha lista, eu vou até deletar aquele que a gente fez. Não vou deletar agora, não. Vou deixar ele aí para mostrar outra coisa para vocês. Veio aqui na minha lista, escolho qual é o que eu quero carregar e clico em carregar esse workspace. Eu gosto de trabalhar rápido. Então, eu gosto de criar atalhos de teclado. No plugin padrão, eu não consigo criar um atalho de teclado para abrir cada um desses workspaces separadamente. Eu tenho que toda vez ir lá e clicar, ir lá e clicar. Ou vir aqui no Command-P ou Control-P e procurar por workspaces, tá? Esse é o plugin que eu estou usando, workspaces plus. Mas o padrão, ele vai vir aqui, ele vai me dizer para eu carregar um workspace. Então, só tem isso daqui, basicamente. Esse e esse, de salvar e de carregar. Eu não tenho diferença entre nenhum dos meus workspaces. Já no plugin, ele me dá a opção de todos os workspaces que eu tenho salvo para eu poder ir direto para ele. Se você olhar aqui, eu tenho atalhos, porque eu criei atalhos para cada um desses workspaces que eu tenho, porque eu quero acessar eles rápidos. O que não tem é esse daqui, ó, que a gente acabou de criar. Então, ó, o plugin se chama, tá ele aqui, ó, workspaces plus. É o últimozinho. E vocês já sabem como instalar plugins. Mas eu vou mostrar de novo, porque tem gente que às vezes para de paraquedas em algum vídeo do Obsidian e aí não viu os anteriores. Então, vamos lá, ó. Community plugins. Procurar ali no Browse. E aqui você vem workspaces plus. Isso daqui. O meu já está instalado, mas se o seu não tiver, vai aparecer um botão instalar. Você vai instalar. E depois que você instalar, vai aparecer um botão habilitar. Você vai clicar em habilitar. E ele vai estar habilitado. E aí a gente pode vir aqui, ó, nesse options. Ou vem aqui, clica no workspace plus, que já vai estar habilitado. E você vai ter as suas opções de workspace, tá? Ele tem uma opção de adicionar um ícone aqui, ó, na barrinha. Eu não adicionei porque eu já tenho o ícone do padrão. E ele funciona muito bem. Você tem algumas outras coisas aqui que você pode marcar. Por exemplo, você pode colocar para esconder o ícone padrão. Aqui, ó, o que eu tenho. Como não faz diferença, honestamente, não faz diferença. Eu testei os dois. Não faz diferença de um para o outro. Eu preferi deixar o padrão aqui. Já estava organizado. E aí eu só desabilitei o normal, para não ficar dois ícones iguais na minha barrinha ali de seleção. E eu coloquei aqui para confirmar quando for deletar um workspace só por segurança. E aí, pronto. A grande sacada é que eu posso vir aqui agora no hotkeys, procurar por workspaces. E aí, ó, ele vai aparecer o workspaces plus com todos os workspaces que eu criei, além das funções básicas de abrir, de salvar um workspace. Tenho aqui os que eu criei. Então, ó, para a minha homepage eu defini Ctrl Shift H para os meus trackers, onde eu faço o tracking de hábitos meus, né? O acompanhamento de hábitos meus, eu pus o Ctrl Alt T para o de jogos de RPG e eu botei o Ctrl Alt G, tá? Então, eu coloquei esses. E eu posso vir aqui e criar o de livros. Para seguir o padrão, Ctrl Alt B, beleza? Se não puder usar, por exemplo, ó, eu vou botar uma aqui que não pode usar, que é o Alt L. Porque eu já tenho outra função dentro das minhas hotkeys, dentro do meu Obsidian, que tem esse atalho. Então, já sei que eu não posso usar, ele fica vermelho aqui, Z9, você vai ter conflito, porque você está tentando colocar duas coisas com o mesmo comando. Ctrl Alt B, né, que eu coloquei. E aí, ó, em vez de vir aqui, clicar e habilitar cada um daqueles workspaces, eu posso vir, ó, no Ctrl Alt B e ele vai abrir o meu workspace de livros, que foi o que a gente criou agorinha. Se eu quiser voltar, Ctrl Alt H e ele vai voltar lá para a nossa homepage que a gente tinha criado, tá? Então, isso me ajuda muito a ser mais produtiva, porque eu consigo mudar de cliques, pouquíssimos cliques. Eu não preciso vir com o mouse e ficar apertando nas coisas, só no teclado eu consigo trocar de uma página para outra. E me ajuda também no sentido de eu poder organizar vários conteúdos diferentes num formato que eu vá usar eles. Então, você tem um padrão que você usa para quando você está trabalhando, você tem um padrão que você pode usar se você usa o Obsidian para coisas pessoais, para quando você está registrando o seu dia, ou você pode ter um assim, ó, de homepage que nem eu tenho, ou um de jogos que nem eu tenho também, ou para outras funcionalidades. Então, ter essas divisões ajuda muito. Então, eu quis trazer essa função mais detalhada para vocês, para vocês saberem o que vocês podem fazer e ferramentas auxiliares, né, que foi esse plugin que eu mostrei para vocês, que vocês podem usar para intensificar ainda mais a produtividade dentro do seu Obsidian. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixem o like aqui embaixo que me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo para vocês, comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam, que outras dicas você tem, se vocês tiveram dúvida enquanto eu estava falando aqui no vídeo e eu acabei não solucionando as dúvidas, pode comentar aqui embaixo, e se você tem mais sugestões de plugins, de vídeos para fazer, pode botar aqui embaixo também, que aí eu vou colocando na lista, avaliando a possibilidade de criar esses vídeos para vocês. Eu espero ver vocês no nosso próximo vídeo e até lá, mantenham-se criativos. Tchau!